Viu, cara, só... Não faz sentido Beleza, começando aqui Fanatic contra Ninjas e Pijamas Finalmente o quarto mapa do confronto Se as duas equipes Suester contra Suester, Fanatic pro Naxx All of Meister, Flush, J.W. e Krims Contra Freiberg, Exist, Forrest, Get Right e Halo Ninjas e Pijamas O Nip venceu dois mapas Por si, vencer só mais um Pra se classificar pra Dreamhack e Bucarest Enquanto A equipe do Fanatic precisa vencer os dois Mirage, opção Da equipe do Fanatic Que começa no lado bom Então, nos dois primeiros mapas O Nip começou de CT Que é o lado bom do mapa Nos dois segundos mapas O Fanatic que começa de... Os dois mapas seguintes Os dois mapas seguintes O Fanatic que começa de CT Eu sou o Bíblia Nos comentários comigo Eu acredito que nós estamos com Tifa ainda Tá aí, Tifa ainda? Acho que ele foi beber uma água Já volto Já volto aí É tanto intervalo Desse jogo do Fanatic contra o Nip Que a gente não sabe Quando é que vai começar É... Antes de começar esse mapa Tem problema de... Daquele autenticação VAC Com os jogadores do Fanatic Então temos que esperar É... Que já é tudo certo Acho que parece que tá tudo certo Agora estão se movimentando Só que é a questão de esperar um pouco Me puxa... Beleza Ele caiu Eita porra Pronto Deu ruim Mas tudo de certo Beleza Então... Começando agora a minagem Pronax de USP USP no Flush USP no Creams Três coletes Um defuse Algumas bombas no Olaf E o Nip São três jogadores de colete também E dois kits de granado Já vem preparado pra entrar no bomba no site Já vai direto Sem nenhuma cerimônia Já começa a entrada Do bomba no site Do ninjas e pijamas Boa HE pra se atrapalhar Enquanto isso já caiu O Queens não conseguiu Deixar de trabalhar o off the plant O Flush Enquanto isso já chegou Levou o Forrest Tá marotado aqui o halo Na saída da cabecinha Tem que ficar esperto O JW na hora de passar por aqui Não olhou Olhou pro lado direito O lado esquerdo Tava o halo marotado Conseguiu essa boa eliminação Enquanto isso O VLF pula E pega Tomo bastante dano O Flush consegue pular Pra dentro da janela Onde tem o defuse Ele tá tentando Tirar até o defuse kit Tá dropado ali no janelão Vai subindo a ligação Encontrou com o halo Por ali por dentro Morreu E é isso Vai dar só O Pronax vivo Ele contra o Friberg E o halo A smoke tá em cima Do C4 Mas o halo Foi mais maroto Puxou a faca na mão Leve um jogador Com ela 5.500 dólares Já de final Pra começar Esse próximo round É ótimo pistol Né Parte do Fanatio Puxaram uma rápida Sem jogar smoke Nem nada Ali na B1 E conseguiram levar O Forest jogou bem Ali Pegou o primeiro kill E o halo Terminou E olha Acho que a gente Começou o jogo Tifa Com duas SMGs Primeiro mapa Aí foi Foi indo Foi indo Nós temos no quarto mapa Tem 5 SMGs Comprados Ninjas e pijamas Todo mundo Comprou uma arminha Pra fazer dinheiro E eu acho que É a primeira vez Que a gente viu Alguém puxando A A scout Né Nesses quatro mapas A gente viu Uma scout no forçado Num forçado Da equipe do Fanatio Que eu acho Mas só me lembro dela Enquanto vai rolando Aqui uma trocação boa E fizeram bastante certo Né Essas Essas armas Pois é Conseguiram Enfrentar bem Os frigadores de colete E garantir esse ponto Não foi tranquilamente Até perderam Alguma arma ou outra Mas conseguiram Dominar Bom site B Alguém pode me dar O teste da GA Não cara O teste da GA Ele é Apenas pra quem Tiver inscrito na GA Inclusive as inscrições Já estão Encerradas Pra essa temporada Só pode se inscrever Pra próxima Próximo clube Enquanto estamos rolando Nossos campeonatos Já JW Dando na cara Aqui Pela frente Já levou Primeiro O alo Leva o segundo Que acaba caindo Agora pras mãos Do JW Mas Apesar de que o JW Ter conseguido levar o alo Podia que ele ia roubar A arma dele Mas era só A MP7 Que ele roubaria O Freeberg De cima Onde já comprou Uma K-47 Consegue dois kills Com ela Falta só A Olaf Mais Se ele consegue Recuperar alguma coisa O Beck Tá com a K-47 Por perto Controu com o Olaf Conseguiu Citar o HS Mas o Farmer Sobrevive 2% de HP 3x0 Nídias pijanas O JW Conseguiu Puxar uma Alp Mas sem colete Sem nada A Arriscado O que ele tá fazendo Mas Se fizer certo Também E tá indo Pescar pela ligação Acho Cravou por ali Apareceu O Alok Acabou escapando Do tiro Do Outra W Quanto o Chris Ia avançar Mas já resolveu recuar O Nip Já prepara Uma entrada Rapidamente Pro vamos sitear Entrou Não quis nem saber O Foch Conseguiu Buscar o off-master Fora de posição O JW Tá chegando agora Pela base CT E tá sem colete Como você falou Nisso no áudio Vai chegar ao exit Botou o corpo inteiro O JW Conseguiu pescar o primeiro Crava o tapete Encontrou o gatilete no pulo Mas não acertou o tiro Conseguiu escapar Aqui pra base CT Molotov Pra impedir Porque ele fique Muito avançado Enquanto o Alok Marca só pra ver A hora que o JW For subir Escalar aqui As caixas do Bomb E o Pratx vai vir Pra ali Daqui a pouquinho Smocou Uma Alok Vai fazer uma Flash Espero E o Pratx Fica só escondido No anotado Quanto o Krins Buscou O Get Right Vai aparecer agora O Pratx Pra levar o Freebag Vai errando bastante Tiro O Freebag Conseguiu levar o JW O Alok levou o Krins Mas os dois jogadores Foram eliminados Pelo Pratx E o Flash Chega ao seu primeiro ponto É Foi um bom começo de round Que o Forest Pescando o Olaf Ali na B1 Mas não conseguiu desenvolver Eu acho que Tinha smoke Até Mas não conseguiu Smocar alguns dos lados Pra passar E plantar Mas foi bom Até Foi bom o round Deu pra ver Como os CTs jogam Agora o JW Já foi atacado Aqui por uma Uma smoke assassina E acabou caindo A smoke toda torta Por conta disso E aí Ele tem uma visão Grande aqui da janela Faz uma smoke Por aqui por dentro Pra marcar Uma visão um pouco menor Mas já rola Uma terceira smoke Dentro dessa janela Acabou errando A do Freebag Consegue marcar Ainda por dentro O JW Faz uma bang E avança O Flush Encontrou com o WP O WAL Errou o tiro O Flush já Levou mais um terrorista Já foram três Inazos por ele O Flush Levou três Já nesse round Pelo meio Bota o Get Right E o Exist O Get Right Vai exportar o WAL Que entrou Cravado já no gatinho Chegou o Exist Pra ajudar agora O companheiro Mas estão Mostrando a cara Os dois Sabem Exatamente onde estão Eles Os TCTs Conseguiu Duas iluminações Existe o Get Right Boa HE Existe Pode trocar de arma Tá com uma Galil Apenas em mãos Vai vindo por cima Aqui rola uma flecha Vai ficar cego Conseguiu escapar Da flecha Mas não Dos tiros Do JW É boa round Do Flannaneste Que era eco Né O Kodunip Acho que Com o dinheiro Que eles estavam Dava pra eles Comprar alguma Comprar alguma Bomba E tentar fazer alguma Coisa Mas acho que Eles não vão Fazer isso não Acho que Mirei diante Aqueles mapos Que com três Smokes Os caras Conseguem fazer Um plant É Podiam tentar Fazer alguma Coisa Mas O Fnatic É uma equipe Muito agressiva Provavelmente Avançaria Por exemplo Essas Smokes Não deixaria Aquele plantasse Tão fácil Não Estou chegando Agora o nível De pijamas Pela B2 Conseguiu Uma aliminação Flush A segunda Também Faltam mais Dois jogadores Pelo meio Aqui em cima Da cadeira O Existe O GetRight Tá junto com ele Vai passar O Flush Pelo L Acho que Não expotou O Existe Na cadeira Mas agora Com certeza Expotou O GetRight Expotou os dois Na verdade E o GetRight Levou vantagem Enquanto lá Vem o Fnatic Pra cima Dois meio Pega um pezinho O JW Esperando O Existe Abrir o Pixel Não vai dar tempo O Alphonse Já engoliu ele Já leva também O GetRight Então Vai tentar Recuperar a arma Do amigo Hummm Perdeu O AWP O JW Eita Será que Ele não vai Não vão dropar Ali o Olof Nada Ele vai continuar Vou jogar Vou jogar De MP7 Falou o Olof Nossa Eu tô confiando muito A mim tava errado Ali no final de round E olha só O Forest Agora caiu Toda torta A smoke dele Fez uma smoke Típica pro CT Enquanto o Krim Já leva O Existe Caiu o Freebag Também pelo L Por enquanto Bem confuso Aqui esse início De jogo Tá tarde Já na Europa Pras duas equipes Os caras Devem estar com sono Já é o quarto mapa Consecutivo Enquanto o Alu Encontrou Na hora que o Offmaster Se virou O Alu apareceu Na ligação E conseguiu Essa eliminação Então um bom Estrago Efetuado pelo Alu Nesse finalzinho De round A gente vai jogar Um X3 E olha a vida Dos jogadores O Flush E o Pornax Não estão nem Um pouco saudáveis Um tiro Em cada um Será que eles sabem Que o C4 Tá dropado ali? Deve saber né? É Você tá com os 3 Pelo B2 Sabe agora Agora Com certeza O Flush Vai aparecer aqui Encontrou o Alu O Alu pescou o Flush Tá mal posicionado O jogador Dando sopa O Alu buscou O C4 E foi embora Mas tá Fá fingiu Que foi embora Continua por aqui O Pornax Vai pular Pra pegar a informação Tá com 5% De vida Ele pode ser eliminado Não pulou até agora É escondido mesmo O Pornax Viu ele Bem passionado Demais O É Eu particularmente Nunca tinha visto O Nip Fazer muita Tática rápida Assim como eles Estão tentando Nesse mapa né? Uhum Eu acho Deve ter dotado Um tipo de jogo Diferente Com a entrada Do Do Alu Pode ser Ou é isso aí né Velho Tá cansado Aí quer acabar logo É eles Eles não tão Desde o primeiro mapa Na verdade O Fueback já tá Insatisfeito Com a demora Dos casters Da stream oficial É Nossa Olha o Jota Daryl Já pega 2 skills De WP Gastando aquele atraso né Cada WP perdido Ele falou assim Ah não Não vou mais Despeisar Nem Nem um pouquinho As minhas WP Já leva 4 jogadoras Esse round E a aula finaliza 5x3 Para o fanático Malu puxa uma AWP Também Vamos ver se ele tem Respaw Se alguma coisa Eu acho que deve ir Para o tapete Mesmo né Vamos ver como é que tá É Foi para o tapete Respaw dele E outro O Jota Daryl Tá indo lá Para o B2 Tentar pescar alguém Ali por dentro O Horst vai enfrentar Será não O Jota Daryl Já foi em direção L Pegou um pezinho E vai marcando Ali por cima do L O Jota Daryl Acabou caindo muito longo Ele queria Eu acredito que eles Queriam mais curta Enquanto o All of Meister Leva O Atchord Entrando na B1 Existe a vir junto com ele Já acertou os tiros No All of Meister H.E. vai ser fatal Não Acabou caindo um pouquinho Para frente Acabou errando O dano todo O Torquinhos vai avançar Fez barulho pulando E conseguiu levar O Existe mesmo assim Abriu o Pixel O All Para trazer de volta Busca o primeiro O segundo Tá na base Detente Estou falado Não teve muito sucesso H.E. agora Hum Também não vai ser Fatal Vem mais uma Não Molotov agora Molotov tá preso Off Queimado Dessa vez Não conseguiu sobreviver aqui As granadas do adversário O J.W. procura o tiro No meio de smoke Não acertou o primeiro disparo Pode avançar o Flush O Flush plantando Plantou C4 Conseguiu escapar Para a caverna O Flush Mas o Flush não vai ser Não vai ter a mesma sorte O Flush expotou Ele fugindo para a dupla Conseguiu iluminação O All Cravado no tapete Errou o tiro O J.W. Tá fazendo com que o All Fique preso Para ali Tu tentou avançar Pelo tapete O Flush consegue destruir Destrói os jogadores E agora fica muito difícil Para o J.W. garantir Esse round Ele crava A mira Espera um erro Do jogador adversário Não acontece O Flush aparece E limpa Mais um round O Flush Tava tudo Nas mãos do Fanatic E o Nip garante Mais um ponto Ótimo O round do Forest Bom Matar 3 Num round desse Muito Muito difícil E chamou atenção Também Para Para o Alu A paciência Do Alu Ele ficou O round inteiro No tapete Mirando Até matar um cara Chamou atenção Também No 3x2 Muito bom O gameplay Dos dois jogadores Foi muito bom Com certeza O Fanatic Já está Depois de 5 rounds Consecutivos Continua na vantagem Ainda Porém Esses 5 rounds Consecutivos Uma derrota E já está Com dinheiro Próximo do zero O J.W. esperando Que o Alu Vá de novo Pelo tapete Mas ele está Indo Pescar Aqui no meio E nada De confrontos De Alu Porque o Flux Vai encontrar O Varado O Flux Tentou É muito mais fácil Você fazer o Varado Do lado CT Do que do lado Terrorista O Flux Tentou Dar o Varado O Flux Viu de onde Viam os tiros Consegue acertar O jogador Levando já O primeiro Kill pro Fanatic Sem nem Ao menos Ter visto Um jogador Adversário Aqui no Do Fanatic Está chegando Pela caverna Agora o Alu Vai fazendo Um pouco De barulho O Alu Mas já deve Ter escutado Agora começa A chover Granada Também Para aqui Para dentro Faz uma flash O Alu Mas vai fazer A segunda Para dar a cara Mas os jogadores Não entraram Estão um pouco Atrasados Agora vai abrindo O Alu Conseguiu pescar O primeiro jogador O J.W. vem atropelando Consegue levar O Alu Cai O Flux Do meio Da Smoke E aí Sobre o Pranax E o Grins Só que o Grins Está em boa posição Vindo nas costas Porém Demorou um pouquinho O Flux Já está esperto Quanto a isso Consegue levar O jogador O Pranax Já pensa duas vezes E vai tentar Guardar A sua arma Para esse final de round O pessoal está lembrando A equipe da Da Kabum Nesse mapa Hoje Cade Mas na época Eles deram Conhecidos como A melhor miragem Do mundo Eles deram Da Kabum Ainda E eles perderam Para o Vitos Pro A Vitos Pro É uma equipe Que treinou muito Esse mapa Contra a equipe Da Kabum Melhor da Key Já quando estavam Treinando na Europa E também Com certeza Assistiu Algumas demos Deles E conseguiram Passar Pelo menos Naquele jogo A nossa equipe brasileira MP9 O JW O JW Tentou avançar De MP9 Para cima Do carinho de rato E ele foi pescado Pelo Forest Que jogo louco Esses SMGs Por enquanto O Nath que ligou Vida Não tem como Varada Depois no meio Da Smoke Tá tudo ditado E mesmo assim Perder no round Né Quanto o GetRash Agora Procura o jogador Aqui Mas ele só Chama atenção Perdeu 3 quartos Da vida Mas Pelo menos Figurou No cara de costas Para o parceiro dele Que entrava Pela ligação Que era o FreeBerry Olha o que o Alu faz Abriu o Pixel Aqui Quanto o Fire Faz uma flash Não segou Para o Nath Conseguiu escapar Ele errou totalmente A flash Errou E aí fica Nesse 3 Contra 2 Os jogadores estão Muito lesionados Os equipes do Nath de Pijama Já caiu mais um Tem flashes Do Pronax Tem defuso e kit Dá para garantir Esse round Mas ele tem que chegar Na C4 Clicando já Enquanto Encontrou o GetRot Vacilando Vai passar o Pronax O Flush Tem que fazer a cobertura Para ele Quem tem defusado É o Pronax Mas o Flush Tá na C4 Não vai dar tempo Se o Flush Ficar defusando Vai perder Um round Por bobeira Agora o Fanatic Poderia ter Facilmente Vencido esse ponto E o Nip Garante Esse sexto round E vai estar com vantagem Agora para fechar esse jogo Mesmo uma vez O Forrest Levando 2x1 Foi falta de comunicação Eu acho Falta de atenção Provando que os caras Também erram Também cansados Provando que 4 mapas 3 mapas Equilibrados Até agora E o 4 Também está sendo Então Não são aqueles jogos Bons para É proveitoso Mas Cansativo Enquanto o Forrest Vai avançando Consegue eliminar o Pronax Já dormindo Bom site B Equipe terrorista Mas tem um jogador Marotado Tinha Um jogador Marotado Tentou aparecer Para impedir o punch Já foi eliminado O Olaf conseguiu Passar por trás Aqui do jogador Terrorista O Exist Estava procurando ele Lá do outro lado Enquanto o Chris Estava avançado Por aqui No mercado Controu a cabeça Do Forrest Tirou o Macaco 47 Tem um Mais um pouco Também por aqui O Olaf Ninguém está Vizendo ele Ele pode defusar C4 Ele pode defusar C4 Mas não Ele entregou a posição Ele matou o Alon Mas não tem ninguém Perto Ele não sabe disso Ele não sabe Ele vai indo Em direção aérea Esperante um jogador Por aqui Não tem ninguém Vai morrer o Freedag Na explosão do CC4 Não Não morreu Na explosão do CC4 Conseguiu buscar O WP também E consegue levar As duas Faltou defuse Faltou defuse Não pode acontecer Num jogo desse Não pode acontecer Uma parada dessa Se não É um round de graça Totalmente de graça Um eco Que podia ser perdido Por causa disso Forçado Agora é Armado completo O Alon J2W 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 Normalmente Ele sempre faz isso Sempre acompanha O jogo dele Ele faz isso E vê o topinho Da cabeça Agora não dá mais Agora não dá mais E também Outra coisa que a gente Não viu da mudança Foi essa Alteração que tiraram O céu Que ficava entre o tapete Da bomb site B E o meio Agora você pode jogar Smokes por cima Dali nessa região Dá pra fazer uns Fakes bem legais Essa posição E até agora A gente não viu Nenhuma Intentativa De utilizar isso Do Ninja dos Pijamas Do lado terrorista Faz algumas smokes Aqui no bomb site B Vai fazer a entrada O Pranax faz uma molotov Pra ele pedir A passagem Boa a flash Pra ganhar mais um tempo E aí já tá chegando Toda a equipe do Fnatic Tem 4 jogadores Já chegando Pra esse bomb site Pra segurar o avanço Do Ninja dos Pijamas Mas mesmo assim O Freeback conseguiu Buscar o primeiro O Greens Trouxe mais Trouxe de volta O Flush Já levou mais 2 Get Right O Alu O Get Right Abra o coxinha Apenas tá lá Pelo meão Quanto o Alu Já caiu Quando chegou O Get Right Por aqui Eliminado Começa se matando 7x6 É bem difícil Se encaixar uma tática Pra B2 Assim Tipo entrando Smoking Porque justamente Por causa Tipo de uma molotov Uma HE Uma smoke Porque consegue segurar Segura o time O time inteiro E o back Chega muito rápido Normalmente É por isso Que os times Que os times Acabam o round Na B2 Quando é Tipo 2x3 4x4 G3 Assim Round Round Rápido Na B Eu acho Que não dá Não É muito difícil Ganhar É Eu acho Que as smokes Também Na B Muitas vezes Elas beneficiam Mais a certeza Do que os próprios Terroristas Também Cara Acho É um bomb site Bem difícil De entrar Mesmo No ar Terrio Diferente Do bomb site A Eu acho Que é bem fácil De entrar Na A Por isso Que fica Mapa equilibrado Assim Tanto Forrest Controu Jotardário Avançado Vacilando E consegue Uma boa Eliminação Pronax Vai escutando Os passos Do Forrest Por cima dele O Forrest Caminha de um lado Para o outro Pronax Também Um dando Bombo Outro no tapete C4 Vai chegar Para cima Desse bom Para o site Bem Enquanto já Chegou Também o Krins Para ajudar O companheiro Pronax Vai se movimentando Vai chegando Para a van Enquanto o Krins Ali do Forrest Levou O próprio Forrest Vai começar A se movimentar Mais para perto De um bom site A Enquanto O Pronax Está segurando A B Mas ele fez Um pulo Que o Alan Escutou O pulo Dele Está esperto Agora O Alan Aqui na B2 Com 10 segundos Soltando Tem que chegar Plantando C4 O round Já é Do Fanatic A não ser Que ele consiga Meu Deus Vai conseguir Plantar C4 Niche Conseguiu Plantar a bomba O Existe Vai jogar Esse 2x1 Mas o Krins Não perdoa Acerta um HS Leva 4 Esse round E é ponto Do Fanatic É O Rod Foi para a B Naquilo que a gente Falou Depois do meio Do Rod Sentar Entra a B O Pronax Não matou Ninguém Mas fez um Bom trabalho Conseguiu Atrasar Bastante Comunicar Bastante E com isso O Beck Chegou bastante Rápido O Rod Do Fanatic Sem Muitas Dificuldades Agora a gente Vai para Último ponto Do Ralf Get White É o único jogo Do Jak 57 Faz um time De Galil Que a gente Sai de dentro Do tapete Que nem um loucão Consegue Na All of Meister E estava na caixa de fogo E essa 4 Já é plantada Escondida Pelo Ninja e Pijamas Vai recuar Aqui para dentro da caverna O Forte Ele já vai correr Para fazer a volta E buscar os jogadores No meio Ou não Vai ficar por ali mesmo Enquanto isso O Halo Busca a WP Consegue recuar Para uma posição melhor Para ele O Fanatic Está em apuros Está esperando os smokes Passarem Vai fazer smokes Próprias Para redomínio Desse bom site Esse 4 Não está plantado Muito bom Para o Ninja e Pijamas Mas o funcionamento Da equipe Está muito bom Deu a cara Todo mundo junto Só perderam Dois jogadores Nesse round E vencem Oito pontos Lado terrorista No mapa De escolha Do Fanatic No lado bom Do Fanatic Então muito bom Para o Ninja e Pijamas Esse primeiro round Muito bom Muito bom Nesse último round O Nip Resolveu fazer Uma tática Que eles usaram Muito No Major Eles moca invertido E come a base E come O cara da base Que normalmente Está sozinho O que aconteceu agora O JTW morreu sozinho E Não teve muitas dificuldades Plantaram o C4 5x4 Levaram fácil O round Se ganhar o Piston É aquilo Já encaminha Três rounds E fica mais tranquilo Mas mesmo Se perder Já é um bom Eles conseguiram fazer Bastante round De terra É mais do que suficiente Muito mais do que suficiente Quando o Fanatic Vem para um rush P1 Tudo ou nada Sem colete Tática de matchmaking E lá vem Para cima do get right Doberetas Arma certa Para segurar esse rush Está escondido na areia Eles vão passar direto Ninguém olhou O get right marotou Aí saiu o Tiano Buscau o primeiro O segundo Muito rápido Os HS get right Free bag Já leva o terceiro Existe Busca o quarto E aí se abraçou o Prince Eu falo do bombe Pegou o C4 Vai Bem maroto plantar a bomba Mas aí Vai jogar esse 1x4 O 2x2 Engolir ele O arlo finaliza Ponto do Nip 9x7 Mas pelo menos Arrancou esse punch No finalzinho do round Cara O get right Saiu atirando Dois Negócios Muito Muito Rápido Como pode Como é que se faz isso Se eu pego essa arma Normalmente é difícil Não é para fazer isso É para pinar Mas tem bala Para gastar Mas ele matou Tipo Duas balas Se eu fosse eu fazendo isso Eu desenhava o cara Na parede Ainda mais da forma Que ele atirou Como se tivesse desesperado Parecia Mas os tiros Foram perfeitos É um louco É ele Acho que É o melhor sprayer De CSGO Ainda Desde o início Do jogo Ele é muito bom E outro Muito inteligente Também É O cara Tá em alto nível E as MP9 Aí ainda Reinando Existe Forrest Quando do outro lado E cara E se isso fosse Tão uma realidade Se as MP7 Estão tão boas Assim Que a equipe Tá utilizando Em round Até armado Isso quer dizer Que vai rolar Uns forçados Daqui a pouco Dropando MP7 Colete 2 MP7 Igual Dropar scout Para colete 2 Também É Tipo Round eco Já vai ser Não vai ter Mais round eco A parada Vai ser Só forçado E correndo Eu queria ver Eu queria ver O Envils Eles gostam De forçar Bastante Puxando Umas arminhas Dessa No armado Vai ser engraçado Vai ser interessante Aí O pessoal Tá falando assim O screen É melhor que o get right Galera Fala sério Vocês estão vivendo Num 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 CSGO Que é só feito De highlights Porque o screen Realmente Deve ter os highlights Mais lindos do CS Porque são aquelas Coisas Uma bala Coisa plástica Mas Em termos de jogador O get right É um cara Muito mais completo Que o screen Não tem dúvidas Ele Tá longe ainda Tá Principalmente Em termos de presencial Também Se falar Em presencial O get right É o cara que cresce Em toda decisão O cara tá matando Todo mundo O screen É o oposto Em tudo Em tudo Eu acho que Aqueles toquinhos Que o screen Gosta de fazer E tal Quando chega ali Na LAN Que a bala Não encaixa O que você tem que fazer É só Largar E se você não sabe Atirar Para Rajada Uma hora Não vai dar Aquilo é mais Um negócio Pra ser bonito Não pra ser Eficiente Na minha No meu Pensar Na minha opinião Ele Tá muito abaixo Ainda Dos caras É um jeito bonito De jogar É um jeito bonito De jogar Tentar acertar A cabeça Do oponente É um É legal O cara É gente boa Mas Galera Temos que ser realistas Ele não é Não é tão bom Quanto o get right Que é um Um cara Formidável Assim como o forest É formidável JW O Krimz Cara O Krimz Pra mim Ele tá virando Um coadjuvante Da equipe do Fnatic Ele Pra mim Ele era o principal Mas Acho que o jogo O Flusha Sumiu de uma forma Aí Cara Foi se provando Que não era Cheater O Flusha E Acho que ele tá jogando Muito bem Pelo Fnatic Dos últimos tempos É Tipo O Fnatic É É Tipo Legal Que Tem a época De cada um O Flusha Uma época Jogando bem O Krimz Jogando bem O Olof Tá jogando bem Sempre O cara Nunca Não vê o cara Abaixo O JTW E Isso é legal Que Quando um Tá ruim O outro Já tá ajudando Eu acho que o Flusha É muito bom Também Se não for Eu acho que ele é Um dos melhores jogadores O Krimz Também Só de jogador Top Por isso que é um dos melhores Esses times Faz isso E o Capitão Também Sem dúvidas Um dos melhores Capitães Tem Com certeza A pessoa tá perguntando O melhor jogador do ano passado O HLTV.org Colocou o Get Right Como o melhor jogador Você concorda com eles? Ah Eu não sei Qual que é o método Que eles usam Pra Pra eleger É Da metade do ano Pra trás Eu acho que ele Foi o melhor Sim Mas depois Teve muito jogador Acima dele Que jogou melhor E tal Mas Sei lá É merecido Também O cara joga muito Muito bem Eu acho que Tava entre eles Ele O JW E o Keynes É Pra mim Eu acho que o cara Mais constante Que jogou o ano inteiro Bem O time dele jogava Mal E ele sempre jogava Bem É o Keynes O cara Ele destruia Sempre Pra mim Ele foi o melhor Jogador do ano Apesar do Que ele teve pontuação Colocou ele lá Pelo Sei lá Sétimo Oitavo Sabe o que eles colocaram Do ranking Por causa que o Titan Não ganhou nada O Titan É isso Isso que eu Que eu falo Eu não sei Qual que é Porque eles Tipo Como que eles fazem Como que eles julgam Um cara melhor Melhor do mundo Se for Tipo Igual Futebol Que é Por vitórias Ou porque ele ganha E tal Campeonatos Vai ser O O Nip Ou os caras do Nip Ou os caras do Do Fanatic Mas se for Individualmente É ele com certeza Jogou demais Ano passado E nesse Joga muito E agora Coitado Vai ter que Procurar um outro jogo Pra jogar Tirar Da LP dele Aí o Titan Acho que vai se aposentar Não Brincadeira O Forest Get Right E Freeberg Agora vão enfrentando O All of Meister Flush AJW Round Armada De novo A gente Acabou se desviando Do assunto Enquanto o All of Meister E o AJW Consegue abrir O Pomp Site Ah Sobra agora Só o Freeberg Com 6% de HP Se eu custo Os dois adversários Tras vezes dele Então já dá o LP Então Pra ele Não faz diferença Se tiver com 100 Ou com 6 Ele vai vir pra cima O Proff Tá esperando Que ele venha Pela ligação Mas já tá esperto Com a Bastê Também O Freeberg Vai fazendo barulho Pra cá Passou pulando Escapou Todos os estilos De Tec-tec Mas Melhor que o do LP Tec-tec Consegue a eliminação E chega ao oitavo ponto Agora o Fnatic Finalmente Fazendo o primeiro ponto De Terroristas Sim É O AJW Fez uma bela jogada Conseguiu matar Um cara na base Já abriu Pro Nip Ali Matou o Forest Aí complicou Mas o jogo Tá bom Dá pro Fnatic Ainda Vamos ver se Consegue se virar O AJWP Ali Não Não foi muito bom Pro J2W Ele entrou em slow motion Ali Acabei de estar Prestando decisão Na EWDW Enquanto Existe O Alla pegaram Um kill cada um Faltam Três jogadores Terroristas E esse 4 Nas costas do ProNax Chegando pra perto Do B2 Tem uma smoke Faz com que ele Consiga chegar Pra perto Do tapete O Freeberg vai recuar Tem uma flecha Pra fazer Bangou Fica muito cego Ali o ProNax O Queens Não fica cego E rolou uma flecha Pra cegar O Freeberg Se esconde Ele pela van Continua agachadinho Pra ali E não vai encontrar Ele o ProNax Conseguiu manotar A posição Busca o segundo jogador E aí Já chegou o Forest Pra ajudar ele E aponta Os ninjas em pijamas Mais uma vez Jogaram muito bem Ali em duplas Ali Tipo Ninguém botou a cara Botou a cara Ficaram cruzados E os caras Só entrando Tomando Aí O Alu Meio que não tinha Nada a ver Apareceu na casa Tomou um tiro Morreu Tadinho Tem que Subar pro Alu Com certeza Round forçado Ele tá Conseguindo jogar bem Calma Pescar Assim e tal Ele tá Acertando os tiros Rápidos Ainda Mas acho que De CT É mais fácil De você segurar A posição Enquanto o Olaf Contra o Olaf É só falar bem Do cara E ele acaba Vacilando A maldição Do narrador Chegou agora O Existe Pra buscar o JW Leva também O Olaf Meister São dois jogadores Viu só o Krims e o Pronax Nesse round Vai destruindo Todos eles Tentou buscar o quarto Na bolsa iluminada O Forest Faz essa eliminação O Fnatic Sem dinheiro Sem Gordura Pra queimar Vai ficando de fora Por enquanto O Adrenhack e o Bucareste O Ninja E o Pijamas Vai carimbando Sua classificação Só precisa segurar Mais um round Só precisa ser As cinco eliminações Pra garantir Vaga E o Got You Right Com as armas Que ele gosta Toma Teco Teco Ele é um Scar Deve ter uma Dual Berets Ali também Na vida Que ele gosta Ele tá só de IP2000 Não quis investir Nessa Não quis Dual Berets Acabou o dinheiro Também Precisa ficar por causa disso O Forest abriu Olha o que o Forest faz Ele abriu Buscou o Pronax Tinha mais dois vindo O Freeberg buscou mais outro E cagou Na cara do JW Pra finalizar 16 a 8 O Ninja de Pijamas Vence o confronto MD5 do Fnatic E cara Aí a gente se pergunta Será Será que na Katavitsa Se fosse MD5 O Nick não conseguia Uma virada É Pensa isso né Velho O jogo MD5 é outra Outra história Velho O negócio é Tipo Um jogo de verdade Ganha Quem tá melhor Preparado no dia Ou quem Jogou melhor Pode ser que sim Ou não Também né Eu acho que é mais Pra quem tá preparado Em todos os mapas Eu gosto muito Do formato MD3 Cara do CS Porque Diferente dos MOBAs Que é uma coisa Bem parecida Por mais que você Mude um herói Você mude o campeão O cenário é tudo igual É tudo Mesma história No CS não Você muda o mapa Você muda tudo Muda a tática Muda a smoke Muda a flash Muda a forma de jogar Completamente Acho que Três mapas Dá pra perceber Qual que é a melhor equipe Eu acho MD5 Mais legal Obviamente Em termos de espectador Mas acho que MD3 Já é suficiente Pra ver quem é o melhor É assim É muito É legal também Pro público né MD5 O cara mostra Tipo E você joga Contra tudo né Você joga tipo Contra o time Melhor preparado Cansaço Tudo E aí que mostra Quem é o melhor mesmo né Jogo Jogo legal Isso também Qual seria o último mapa Obida Ia ser Dust2 Uma pena Que a gente não vê Dust2 Deixar pra Dust2 Ia pegar fogo Dust2 que foi o primeiro mapa Do confronto Da final lá E deu problema né Que tava 14x14 o jogo Tudo equilibrado E o Alu tava de WP na mão Ele disparou um tiro Parecia acertou certinho No cara E na verdade não acertou O tiro Atravessou o cara Sei lá o que aconteceu Bugou Tipo O mais engraçado É que os caras Xingou a Lua ainda Velho Tipo É Todo mundo falando Que a Lua é ruim Todo mundo xingou No meu chat Eu me lembro Aquele lance Meu Deus Como é que ele errou Pois é Foda Mas parece Valeu mano Parece aquele lance Tipo Acho que foi Os dois jogadores Acho que dispararam No mesmo momento Acho que foi um negócio Desse assim Que quando duas pessoas Se matam No mesmo tempo O jogo não Não sabe quem matou primeiro Então eles não Não conta Acho que foi isso que aconteceu Eu não sabia Eu não sei É uma É uma especulação Mas eu lembro Que ele tomou o tiro Também O alo Entendeu Tipo Mano Mostrou E pior que foi em cima Né velho Não tinha como Falar que errou Né mano E é tipo É difícil Se a segur bugar Tipo Que nem no ponto 6 Acontecia muito Se atirar no cara E a bola não ir Aqui no Cessigo É difícil Quando ia acontecer isso Estranho Mas da hora Esse negócio aí Eu não sabia não Tchau 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 Tchau